Oi, turma! Ai, nós aqui pra vez! Pois bem, gente, estou mostrando pra vocês como é fácil fazer um trabalho apenas com combinação. Isso mesmo. Vocês viram esse aqui? Estão lembradas desse joguinho aqui, que foi no vídeo passado que eu fiz pra vocês, mostrando que não tem que fazer aplicação, não tem que fazer patchwork, não tem que fazer nada. Simples, bonito e fica um ambiente agradável. Pois bem, então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu posso fazer esse kit, tá? Só que invertendo. Em vez do floral ser aqui, o floral ser aqui e o liso ser aqui na ponta. Vamos ver como é que vai ficar a combinação de cores e se vai ficar bonito? No momento eu vou fazer só o tapete. Mas no próximo vídeo eu vou fazer, ó, esse aqui do vaso, só que pra tampa ovalada e não quadrada. Tá certo? Então, quer saber como é que vai ser, não quer? Então, vem! Bom dia, tá vendo? Dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A bebê pode ir lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, então, esse aqui foi meu último projeto, não foi? Onde eu coloquei uma parte lisa, né, vamos dizer assim, né, com uma borda floral. Combinando, tá vendo, ó, esse rosa aqui, ele combina com esse rosa aqui, tá? Aqui eu poderia ter feito no rosa mais escuro, num preto, num amarelo, tá vendo? Num bege, mas eu achei que essa cor aqui combinou. Então, vamos aprender agora, ó, como combinar também. Só que agora eu vou inverter. Em vez de fazer o centro praticamente liso, eu vou fazer estampado, ó, o fundo e a borda vou fazer lisa. Tá vendo aqui, ó, o vermelho, como ele combina aqui, ó, é assim que vocês têm que ver, ó, pegar a cor e colocar em cima o tecido, ó, pra vocês verem se combina. Tá? Porque muita dificuldade das pessoas é combinar as cores, né, fazer com que tenha um degradê bacana. Então, olha só, esse vermelho, ele combina bem com esse rajado aqui de vermelho, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Pra mostrar pra vocês que a gente pode fazer um tapete simples, mas bonito, né? Um tecido bem, bem floral e vamos quebrar aqui, ó, fazer um tapetezinho assim também, ó, muito simples, tá vendo? Muito simples, com uma borda, simplesmente colocar uma borda, só que nós vamos inverter. Mais nada, gente, tá? Ainda não decidi pra variar qual o tamanho que eu vou fazer esse tapete, mas já vou decidir e falo pra vocês. Bem, então, coloquei a manta, essa aqui é a R1, porque ela só tem cola de um lado, tá? É só você pegar o ferro, deixar, conta de 1 a 10 e vai andando, tá? Aos pouquinhos, que a cola vai soltando da manta e aderindo ao tecido. Vou fazer aqui um quilte reto, poderia fazer um quilte caminho de bêbado, mas vou fazer um quilte reto. Mas também não vou fazer linhas muito finas, não, tá? Vou escolher aqui uma diagonal aqui qualquer e vou fazer o tracejado que eu quero. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? Ó, escolho aqui, ó, e simplesmente passo uma linha e a partir dessa linha vou fazendo outras linhas na mesma largura, tá certo? Ó. Depois, com a máquina no ponto reto, eu venho e passo em cima dessas linhas, tá? Então, vou fazer as linhas. Turma, a medida, eu vou deixar na descrição aqui embaixo, tá? Vou passar, deixar na descrição, porque fica mais fácil de vocês acharem a medida aqui, a metragem das linhas, qual o material que eu uso. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? E não deixe de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Tá bom? Aí, turma, ó. Agora eu vou passar a máquina aqui em cima, tá? A linha aqui, gente, eu tô decidindo se eu vou botar uma amarela, se eu vou botar uma azul ou mesmo uma vermelha, tá? Depende muito. Se você quer que pule, você bota uma amarela, uma verde, tá? Se você não quer que a linha pule, você coloca a linha que seja de acordo com o fundo do seu tecido. No caso aqui, seria um azulão, tá? Um azul marinho, tá bom? Vou fazer surpresa. Vou passar essas linhas aqui e depois eu vou ver o próximo passo a passo. Vocês sabem como é que eu sou, né? Tá começando assim, agora se vai terminar, não tenho a mínima ideia se vai terminar do jeito que eu comecei, tá bom? Então, vamos lá. Bem, turma, fiz as linhas, ó, tá? Acertei, ficou com 51 por 37, tá? Gente, é aleatório isso, tá, gente? É de acordo com aonde vocês vão colocar. Quer fazer mais comprido? Faz. Quer fazer mais largo? Faz. Aí é de acordo com vocês. Só tô dando essa medida pra vocês saberem qual o tamanho que eu fiz aqui. Aí vim aqui no meu tecido, ó. E fiz um quadrado. Isso quando eu achar a outra parte do quadrado, tá, gente? Ah, acabei de achar. Um quadrado, esse quadrado aqui, gente, ó, ele tem 20 por 20, tá? Peguei a régua, marquei uma diagonal e cortei. Por quê? Porque assim, gente, eu vou ter o tamanho, ó, certinho pra botar tanto de um lado quanto do outro. Se eu vou colocar assim, ó, se eu vou colocar assim, ó, aqui, ó, tá? Como também, gente, eu podia ter pego o tecido, tá? É, ter colocado assim, ó, direito com direito e depois virado. Feito um patchwork só aqui nas pontas. Isso você pode fazer, gente, do jeito que você quiser. Eu tô fazendo assim porque, sei lá por quê, porque eu quero fazer assim, ó. E aqui, gente, eu tô afim de colocar um pontinho aqui, ó, de caseado aqui, ó, amarelo. Acho que vai ficar bacana. Tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. Tá vendo? Como é que uma coisa simples você pode ir mexendo e vai ficando uma coisa mais sofisticada. Né? Você vai incrementando, tá? Também tinha pensado em colocar aqui essa fita aqui embaixo primeiro, ó. Aqui assim. Vamos ver. Gente, inventando, tá? Ó. Colocamos aqui. Esse aqui, viemos aqui, colocamos, ó. Aqui fazemos o contorno aqui que temos que fazer, ó. E passamos aqui pra baixo a fita. Vamos contornar ela toda, tá? Só não vou fazer aqui agora. Só tô mostrando pra vocês como é que a gente pode inventar, ó. Tá vendo? Aqui é amarelo, aqui é amarelo, aqui é amarelo, aqui é amarelo, aqui. Eu vou passar o pontinho amarelo, tá? Ó. Tá? Você pode colocar aqui. Depois você vem aqui e faz o desfecho aqui com o viés. Ou mesmo pega o fogo, coloca aqui em cima, costura, depois desvira a peça. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Tá vendo? Ou você coloca, ou você não coloca. Aí vai tudo da sua imaginação, ó. Bate uma foto, tem dúvida? Bate uma foto assim. Aí depois você bate outra foto, assim, ó. E você vê o que que você acha que fica melhor. Tá? Aqui você pode passar o ponto, qualquer ponto que seja aqui um ponto de bordado, pra segurar aqui esse tecido não desfiado. Tá bom? Caso você queira, gente, você também pode fazer, ó. Dobra aqui, faz uma dobra de meio centímetro aqui, ó. E vem aqui e coloca e passa aqui a costura. Aí não precisa fazer pontinho nenhum de acabamento. Tá bom? Ó. Aí fica por conta de vocês. Aqui, gente, eu vou passar a cola. Tá? Porque eu não quero que isso aqui solte na hora que eu passar o ponto. Não pode levantar. Então eu vou pegar a cola pano. Tá? Ó. Cola pano. Ou pode ser a cola temporária. Tanto faz. Mas eu vou colar. Tá bom? Pra essa ponta aqui ficar certa. Não vou colocar isso aqui, não. Decidi não colocar. Não sei. Achei que ficou muito cheio de firula. O que vocês acharam? Né? Ficou assim, muito tchan, 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 tchan. Eu gosto de uma coisa assim, um pouco mais sóbria. Tá? Então, vamos fazer aqui. Vou passar o ponto aqui. Vou colar aqui, ó. Como ele já está todo certinho, gente. Eu colo ele, ó. Ó. Do jeito que já está aqui, ó. Tá? Ó. E aqui, que eu preciso dessa parte aqui também colada. Ó. Aí. Viu? Colei um lado, colo o outro. Cuidado, gente, com a cola. Tá? Porque senão ela pode manchar o tecido. Se você quiser, gente, pode passar aqui, ó. O quilte aqui, ó. Do jeito que continuar aqui, ó. Se você quiser, tá? Eu não vou fazer não, porque eu quero que fique diferente mesmo. Mas vocês podem continuar aqui a linha, ó. Termina a linha pra lá e a linha pra cá. Agora eu vou fazer aqui um pontinho de caseado. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E se vocês quiserem qualquer coisa minha, é só entrar no meu Instagram, no meu Facebook, falar comigo pelo WhatsApp. Tem tudo aí. É só vocês rolarem a barra aí que tem todas as informações aí embaixo, tá bom? Então, vou fazer o ponto aqui, ó. Pra acabar de prender isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma, fiz os pontinhos, tá vendo? Acertei. Em vez de eu colocar o tecido aqui embaixo, gente, conforme eu faço, ó. Coloco aqui embaixo, passo a cola, porque já queimando é R1, né? Então, eu teria que passar uma cola aqui pra aderir o tecido aqui e ser mais fácil de costurar. Eu não vou fazer desse modo aqui. Eu vou fazer por cima, ó. Eu vou chegar aqui e colocar aqui, ó, direito com direito, tá? Esticar aqui, prender bem com alfinete, ó. E vou passar uma costura em volta dele. Sendo com retrocesso, escolho aqui, ó, retrocesso, tá? Vou fazendo em volta dele todinho, paro aqui, tá? Dou uma parada aqui, faço o retrocesso. Depois eu continuo apenas pra marcar o tecido. Depois eu venho aqui, ó, desfaço essa costura que tá aqui e desviro o trabalho. Tá certo? Esse eu vou fazer desse jeito. Não vou usar viés. Pronto. Toma, passei um pezinho de máquina em volta, tá? Aqui que eu dei o retrocesso, ó. Vou cortar aqui. E aqui. E agora vou tirar esse excesso todo que tá aqui, ó. Tá? Quem quiser cortar na régua pode cortar. Quem quiser cortar na tesoura também pode. Tanto faz. Ó. Quer cortar na régua? Chega aqui, ó. Mais rápido, mais fácil, mais certo. Ó. Simplesmente corta. Ó. Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá? Quer falar comigo? Quer comprar meus produtos? Só rolar a barra aí, ó. Que tem todas as informações aí embaixo. Tá bom? Ó. Eu tô cortando aqui. Certo? E agora nós vamos desvirar. Esse trabalho. Esse pedaço aqui, gente, eu sempre deixo um pouquinho maior, tá? Agora aqui, gente. Lembra que eu falei pra vocês que era pra passar aqui, ó. A gente vai desmontar aqui esse pedacinho que a gente fez aqui, ó. Pra gente poder desvirar aqui o trabalho. Ó. Gente, esse tapete é um tapete simples, fácil, rápido, mas que fica bonito. Pra você olhar. Nada de aplicação, nada de muita frescura nele, não. Tem nada. É rapidinho. Ó. Agora a gente chega aqui, ó. Vamos cortar os cantinhos. Se não, na hora de desvirar, vai ficar muito grosso esses cantos. Ó. A gente corta os quatro cantos. Enfiemos aqui. Puxamos uma das pontas. E desviramos. Pronto, turma. Desvirei. Tá? Vou pro ferro agora. Vou bater aqui. E aqui em volta, gente. Vou passar uma costura fininha. Coloco isso tudo aqui pra dentro. Ó. Como já tá marcado aqui, ó. Eu já sei qual é o tamanho que eu tenho que botar aqui pra dentro. Ó. E quando eu passar a costura aqui bem na beirada, isso aqui vai ficar certinho. Tá vendo? E meu tapete vai tá pronto. Tá bom? Então segura aí. E aí? Gostaram? Gostaram do passo a passo? Rápido, fácil e rápido de boot? Ficou um espetáculo, não ficou? Então já sabe. Dá like, compartilhe, toca o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Diz da cidade de onde está falando, tá? Seu nome e a cidade pra eu mandar beijinho pra vocês. E quer alguma coisa? Rola a barra aqui, ó. Que tem tudo aqui embaixo explicando direitinho. Já sabe. Quer comprar alguma coisa minha? Quer falar comigo? Então acessa aqui embaixo. Tem minhas páginas. Quem quiser o molde das coisas que eu vou fazendo e vou postando pra você, que me segue no Facebook e no WhatsApp, já sabe, né? É só acessar aqui embaixo e se encaminhar pra lá. Porque tudo que eu fizer com molde, você vai receber de primeira mão e não tem que comprar. Se não, só depois no caderno de molde. Quer comprar dos materiais? Então acessa aqui embaixo também, tá bom? Então vamos agora o que interessa porque tá tão aberto? Vamos? É isso aí. Olha como é que ficou o meu tapete. Fala. Fala que não ficou bonito. Ficou lindo, né? Olha a foto. Gostaram? Agora eu vou fazer um pra tampa do vaso. Só que em vez de ser quadrada, né? Que esse aqui é pro meu vaso, vou fazer redonda. Porque a redonda cabe em qualquer tampa de vaso. Tá certo? Então, agora você já sabe como fazer uma composição. E não precisa quebrar a cabeça. Olha, pra fazer um trabalho lindo, lindo, lindo. Olha a borda. Tá vendo? Sem trabalho nenhum. E sempre é gostado, não foi? Então é isso aí. Dê like, compartilhe, se inscreve aqui no meu canal que eu tô aguardando por você. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu vou.